Pronto, agora sim, voltei, não foi mal. Vamos para a Small BF para lutando contra a Inklin. Na hora que eu vi o Inklin, gosto da mentira dele. Consegui o pegamento desse ataque para entrar. Vamos lá para o ataque. É o começo movimentado, mas tem muitos hitters. A palutena tem que controlar bastante pra ajudar a gente na frente. O chão, assim, são mais coisas para matar. Eu ainda achei ataque meio, mas tem bastante qualidade. Já pegou o dash de ataque meio, não está bem hit, enquanto. Às vezes eu acho que a granada da Inklin vai estar na caixa. Ninguém vai entender. Se não pegou a Kirch ali, já está caindo a pressão. Boa pressão na plataforma. Pegou a pressão. No finalzinho da pressão do Smash. Por isso que a gente volta. A gente tem que ir alto. E aí é muito atrapalho. Não é uma coisa que você tem que saber. Pegou o jab ali. Eu não sei o que quer fazer. Acho que ele nunca quer perder. Ele empurrou a ponta para dentro. Um pouquinho. Foi lá e tomou o ultimo. Ainda não vai matar, mas está cheio de gente. Agora ela está todo mundo complicado. Tentou ir atrás. Tentou ir atrás. O Dalat percebeu. Já voltou o segundo e não tomou o backhand. A gente matou. É, 45% não é tanto. Mas é uma pequena desvantagem. A gente não consegue se a gente volta. Ah, eu não sei o que é que... A gente tem que tirar o finalzinho do Nerf. Swing de Nerf. Correu para trás. Conseguiu sair da... Prisca da parede. Parece que o Kuhar não se viu. Ah, agora deu um diálogo no grupo de Batum, pegou a granada e o do Grab, o jefe inteiro. Tô pondendo uma boa springa ali pra frente do lance de volta. Nossa, saiu o quartote neutro ali do Grab. Ficou! Não sei o que foi que era a sua parte dela. Excelente! Spike ali, muito bem. E vamos lá. Agora é que é na frente. Eu já saquei 50%. Pegou a pontinha do Pierre. Agora é que você perdeu um barco do Jab e a volta normalmente consegue puxar as situações. Não sei, só ela pode descansar mas conseguiu ir de um lugar bem longe. Pegou o Nair. Pessoa quando ele tem progredir o macemate de fugir. Quero que o Boss! E se ele teve ali, eu tento ir de novo. Um show para o Spider. Pegou uma fonte cheia do Roller. Tinha que deixar esse ataque depois. Não ia ter que pegar em medico fácil. O Victor agora tá sólido na partida. Agora continua mantendo o gameplay dele. O Victor pegou um banheirzinho ali. Nair! É fácil ter que pegar os dois pés. É, tá bem complicado com balas. A gente não tivesse o toque logo para tentar trazer esse golpe. Mas o Victor está navegando muito bem na plataforma. Para que o portal faça o nosso portal. A gente fica falando assim de frente. Pega o ar de guarda e tentamos pegar o nerf. Que phillers vão muito bem o seu carro de ballast. E aqui ela está bem complicada. Pra falta de atribuir a bola... Com certeza que ela aqui está por falta de atribuir. É como o caminhonter de guarda. Então o topiar é dali. Está indo. Não dá o throw. Não dá o throw. Isso está sentindo muito isso. Onde vai ser. Deu o costalho de nariz ali para o Backdroll. Nossa, carregou e o Dayzmash até o talo. Excelente, o Fire vai matar. 1x0 para o Mikro, muito bem. Muito bem, o Mikro jogou muito bem. Ele saiu de vantagem no primeiro toque, mas acho que ele foi se adaptando. Estou lembrando que vai chegar lá no ponto da Valterna. Começou a dominar muito bem o Neutron. Vamos ver se é que faz esse ponto. A própria Northern Cave é meio chata porque ela... Pra índice, ela estava... Não é, não é, não era nada. Então, a organização preta ensinava pra mim. Não consegue subir a LED, né? Então, isso vai me preocupar bastante com a Valterna. Faz a mesma função que a Kalos fazia antigamente. Mas, em compensação, tem um espaço muito grande no meio. 3, 2, 1, GO! Vamos ver se eu acalto aqui pra brigar as balas. Eu percebi já, eu tenho uma ajuda de Nair. 37%. Pegou um Back Air. Pegou uma calma, excelente. Agora o Mikro tá começando a pegar o Neutron. Colocou um outro Nair ali. Bala. Ficou muito bem. A gente caiu um outro Nair. Um troco e arraso pro Mike Air. Tá bem difícil, basta. Comendo muito bem acalto, né? Pegou a F2 ali. Na frente da frente. Se fosse finalmente, primeiro o Mikro. Vamos ver que ele vai fazer. A precisão é muito bem, traje. 70% de volta, agora é tudo sobre o básico que a finalizar é que é de volta, agora é de 98%, foi pro roller de longe, agora já deram, eles colocam por exemplo, 71%, e eu não fiz a calma, bora essa parte, ele tem um excelente ferro, ele tá pegando muito tempo, tá né, forte. Eu deixei de explicando que falta bastante necessidade de matar, ele tem uma habilidade bastante da Ed, mas um ou dois são outros, mas ele tá ligado agora. Um, saiu um 60% Grab ali, 244% do chão, tá chegando muito contra o bala. Vou aqui O Yaku... Tô bom o Chiller com o Flank... Ah! Tô bom o segundo! Nem eu sabia que ia ser muito difícil. Eu vou fazer uma coisa de chargar com a Flank. Agora começa a fazer isso. É empenhado, é bastante. A tecla que a gente não esteja aberta. É, eu acho que essa comportança está com a sua carteira na frente. O maluco... O bala dele é rejeitado. Não sei que ele não tem o game dele, mas o Deutra também está fazendo isso. Quando ele pega o Deutra, ele consegue uma passageira por ele. Ele pegou a punta do teste ataque ali. É... 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 A conta que ela desbloque... É desbloque... E tal... Mas não foi punido. A parte da cruz do T-Block A parte da cruz do T-Block Não entende que ele consegue os agentes de volta... Ah! Aquele desafio da Iber League já quer entrar na parte... Tem que vergonha! 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 O ferro ainda tá comendo pulo, a bala consegue voltar, cair na plataforma, tá fazendo desgraçado esse negócio do vídeo caralho. Obrigado, gente. Eu vou tentar arrumar aqui. É que o cara da Spring é o cara que tá jogando. Não, tá aqui. Tá melhor agora? Então eu tentei aumentar aqui o... Mas é... Estão voltando aqui, tá bem... Pegou a pontinha do back-air. Agora quem tá morrendo no Turner, o oponente, é o Mikro. É isso, a alta percentual tá muito difícil. O bala não tá conseguindo matar, gente. Back-through, vai matar? Matou. Nossa, foi bem tenso. O Mikro, ele ficou com muita esperança, mas não assim a partida tá muito apertado. Jogou muito bem, 2x0. O que é isso?